Sesc em Januária Que também foi escoltado juntamente com a Polícia Militar Junto do ônibus da dupla Zé Neto e Cristiano Aqui na cidade de Januária Então nesse momento o show da dupla foi cancelado Inclusive também até a DJ Samira de Montes Claros E outras bandas que também estavam aqui para cantar no dia de hoje 7 de outubro de 2019 em Januária Sueli Teixeira, jornalista